Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Uma afirmação complexa de Mateus, colocada nos lábios de Jesus, não deis aos cães as coisas santas. É preciso que o telespectador saiba que no passado estava em vigência a lei do segredo. Mas que segredo? Aquelas coisas que os pagãos não deviam saber para não as profanarem. Assim, por exemplo, estava em vigência a lei do segredo eucarístico. Por quê? Afinal de contas, pegaram um pedaço de pão, com aparência de pão, e dizeres, isto aqui é Deus, não é mais pão, é Deus. Transformar um pão em Deus? Bem, o mínimo que podiam fazer era ridicularizar. Onde já se viu uma coisa destas? Não entendiam absolutamente nada de eucaristia. Outro assunto que deviam dizer com muito cuidado. Deus é uno e trino. Mas como? Um e três são a mesma coisa? E assim, diversas afirmações que os que recebiam o batismo deviam conhecer, não era conveniente entregar nas mãos ou no conhecimento dos não cristãos. O texto do Evangelho continua. Entrai pela porta estreita. Porque existe uma porta larga. E esta conduz à perdição. Quantos são os que por ela entram? E a resposta nós podemos dar. Todos aqueles e aquelas que preferem o mundo a Deus. Estão dispostos a buscar tudo o que existe de melhor neste mundo, vivendo uma vida extravagante de nababo. Mas Deus no último lugar. E depois, na hora da morte, imaginam que, mecanicamente, vão ao céu. Não, não, não é assim. De Deus não se zomba, escreve São Paulo. Com Deus não se brinca. Não é porque é misericordioso que se parece com um vovô. Não mais muito lúcido que passa a mão na cabecinha de todos os netos e bisnetos. Não, é preciso levar Deus a sério, porque Deus é um caso sério.